Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 4 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação de atos normativos relacionados ao tema contabilidade regulatória, em atendimento à portaria número 6.405 de 2020, em consonância com o disposto no decreto número 10.139 de 2019. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica Ouvindo no Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria abaste, ó pátria, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio fêmeo De amor e de esperança a terra desce Sim, em teu formoso céu, visor e límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve no pulo O sul, e o teu futuro espere essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Pô pátria amada Teus filhos, és de sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visunhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria abaste, ó pátria, salve, salve Brasil de amor eterno Pátria amada, dos filhos, és do Brasil Pátria amada, dos filhos, és de sol, és mãe Camila Figueiredo Bonfim Lopes, superintendente de fiscalização Econômica e financeira E Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da superintendência de medição administrativa, ouvidoria setorial, participação pública e secretário dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEL, que auxiliam na realização desta audiência pública, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Registro a importância, para a ANEL, da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos Vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas Apresentação técnica realizada pela servidora Leila Conceição Novaes Rocha Especialistas em Regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira De aproximadamente 10 minutos E manifestação dos expositores inscritos Limitada a 5 minutos cada intervenção O encerramento da reunião está previsto para as 11 horas Dando início a esta audiência Passaremos um vídeo institucional explicativo De como participar das audiências públicas virtuais da ANEL Sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro Como a revisão das tarifas de energia elétrica Ela consulta os cidadãos e os agentes do setor É para isso que existe audiência pública Ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp Ou também por e-mail Você também pode falar ao vivo durante a audiência Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários O formato do vídeo deve ser padrão H.264 E a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro Mas atenção, vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema Poderão ser cancelados pela presidência da audiência Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo São de inteira responsabilidade dos produtores Para a apresentação técnica, passamos a palavra para a servidora Leila Rocha Aos representantes da ANEEL, aos agentes setoriais e demais interessados da sociedade Que nos acompanham pela internet, meus cordiais cumprimentos Meu nome é Leila Conceição Novaes Rocha Sou especialista em regulação na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira A SFF Nesta apresentação, abordarei sobre o tema Consolidação das normas contábeis O que motivou a consolidação das normas? O Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019 Dispôs sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decretos É ditados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional De acordo com o referido decreto, os órgãos ou entidades deveriam promover a revogação expressa de atos normativos Que já estavam revogados tacitamente ou que seus efeitos já tinham se exauridos no tempo E foi em atendimento ao decreto que a ANEEL editou a portaria 6.405, de 27 de maio de 2020 Disciplinando as competências e detalhando os procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de seus atos normativos De acordo com a portaria, o trabalho deveria ser realizado em três fases Quais sejam? A primeira fase, a fase da triagem A segunda fase, a fase de exame E a terceira fase, a fase de consolidação ou revogação Na primeira fase, foram identificados os três regulamentos vigentes e que tratam de contabilidade regulatória O primeiro deles é a Resolução Normativa 396, de 2010, que instituiu a contabilidade regulatória O segundo é a Resolução Normativa 615, de 2014, que atualizou o Manual de Contabilidade Em decorrência do processo de convergência do Brasil às práticas internacionais de contabilidade E, por fim, a Resolução Normativa 814, de 2018, que veio reestruturar o Manual de Contabilidade Nas dimensões principiológica e procedimental Mas, então, o que seriam essas dimensões? A dimensão principiológica organiza os temas relacionados a diretrizes e premissas básicas de contabilização Por sua vez, a dimensão procedimental tem como característica a representação dos procedimentos Que visam apenas o registro contábil adequado dos eventos que já foram disciplinados nos outros regulamentos da agência Sem criar, nesse momento, direitos ou deveres aos agentes Além disso, a Resolução Normativa 814, de 2018, delegou competência Na segunda fase, a fase de exame, foram identificados nas três resoluções Quais os dispositivos que perderam seus efeitos em função do tempo Ou que já estavam contemplados no texto do Manual de Contabilidade E que, por esse motivo, poderiam ser revogados No quesito de perda de função, trazemos a título de exemplo Os primeiros parágrafos da Resolução Normativa 396 Que ficaram sem referência quando revogados pela Resolução Normativa 605, de 2014 No que se refere a textos já contemplados no Manual de Contabilidade E que, por esse motivo, podem ser revogados Citamos como exemplo as orientações detalhadas quanto ao reconhecimento contábil da reavaliação regulatória compulsória Superada a fase de exame Na terceira fase, foram excluídos do texto da nova resolução Os dispositivos que perderam seus efeitos em função do tempo Ou que já estavam contemplados no Manual de Contabilidade Na sequência, os demais dispositivos foram consolidados Essa figura é para demonstrar, mais uma vez, quais são as resoluções que tratam da contabilidade regulatória E que, depois desse trabalho de consolidação, resultarão num único regulamento Conforme apresenta-se no próximo slide Como se observa, a nova resolução, ao revogados anteriores, respeita os objetivos por elas propostos De instituir a contabilidade regulatória Aprovar o Manual de Contabilidade e sua reorganização É importante destacar que, nesse processo de consolidação de normas Não está sendo discutida alteração de mérito acerca da contabilidade regulatória Toda a discussão conceitual será realizada no processo de revisão do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Que, para tal, foi aberta a tomada de subsídios 01 de 2021 Com contribuições recebidas no período de 22 de janeiro a 22 de março Portanto, contribuições ainda podem ser encaminhadas No site da ANEEL está disponível o relatório de análise de impacto regulatório O modelo para encaminhamento das contribuições Além da minuta do próprio manual com as marcas das revisões propostas Agradeço a oportunidade e a SFF se coloca à disposição para recebimento das contribuições Muito obrigada Feita a apresentação inicial, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos Nesse momento, vamos exibir o vídeo de exposição do Sr. Ricardo Vidinic Presidente do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição Bom dia, cumprimentando a Superintendente Camila Bonfim E estendo os meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora desta audiência pública Eu sou o Ricardo Vidinic e represento o Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição A competência do Conselho advém da Lei nº 8.631 E olhamos por três questões principais A qualidade do fornecimento, a modicidade tarifária e os adequados serviços prestados aos consumidores Representamos principalmente no Paraná 4,8 milhões de consumidores de energia elétrica O assunto em debate é a consolidação de três normas A primeira 396 de 2010 que criou a consolidação do manual de contabilidade do setor elétrico A 605 de 2014 que atualizou o texto E a 814 de 2018 que reorganizou o manual Dando competências para as superintendentes de fiscalização financeira O manual basicamente foi estruturado em duas partes Uma divisão de princípios que tem pouco dinamismo E uma segunda divisão de procedimentos Cuja competência foi transmitida para a superintendente de fiscalização financeira Na primeira dimensão que trata dos princípios A minuta pressupõe uma estrutura e itemiza E essa itemização 1, 2, 3, 4 Ela não está aderente à itemização que consta do manual de contabilidade Portanto, nós sugerimos que essa itemização siga os mesmos padrões do manual A mesma coisa se aplica na dimensão de procedimentos Também é uma itemização de 1, 2, 3, 4, 5 E não está aderente aos itens que constam do manual Que são totalmente diversos Portanto, sugerimos também seguir a mesma itemização do manual Em relação às demonstrações contábeis O paráforo único do artigo 8º Pressupõe que essas informações devem ser compreensíveis aos usuários E nós, como usuários leigos, entendemos que isso é muito positivo para os consumidores Também no artigo 9º A ANEL diz que disponibilizará as informações na central de informações Essa central de informações é extremamente útil aos consumidores Entendemos, sim, que ela deve ser mantida e incentivada Muito obrigado pela sua atenção E desejo um ótimo dia de trabalho a todos Agradeço a exposição do senhor Vidinich Convidamos o presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Energia Pará Senhor Carlindo Lins Pereira Filho Para sua exposição Ok, bom dia a todos Eu queria cumprimentar aqui A superintendente Camila Tegueria do Bonfim A qual estendo cumprimento a todos os participantes dessa audiência pública Inicialmente eu gostaria de parabenizar a ANEL por essa iniciativa que está tendo E fazer um pente fino em todas essas regulações que vem aí ao longo do tempo Realmente não só Vai amenizar, vai enxugar mais E também vai permitir um ajuste a uma nova realidade do setor elétrico Essa audiência pública Ela avisou justamente a revogação dessas três resoluções normativas A 396 de 2010 A 605 de 2014 E a 814 de 2018 E consolidar um único documento Que vai ser justamente Um documento que vai instituir a contabilidade regulatória E criar um manual de contabilidade do setor elétrico Isso aqui deverá ser aprovado Essa contabilidade Essa contabilidade Ela deve demonstrar Isso é muito importante A contabilidade regulatória Onde vocês vão apresentar Ou as empresas têm que apresentar Melhor falando O resultado do exercício societário e regulatório E os saldos apresentados dos grupos e subgrupos De contas do balanço patrimonial societário E balanço patrimonial regulatório Isso é muito importante Eu mesmo tenho a preocupação De sempre estar olhando o balanço dessas empresas E estou até preocupado Com os lucros exorbitantes Porque esses lucros têm anglareado Aqui no nosso país Mas o mais importante Isso eu quero parabenizar É justamente A criação Da Central de Informações Econômico-financeira Do setor elétrico O CFSE Isso aí é de uma importância Muito grande E deve trazer Justamente Aí vai uma solicitação Nós dos consumidores A gente entende Que a ANEL É formada De um quadro brilhante Um especialista Do mais alto nível Mas numa linguagem Que justamente O consumidor em si Ele possa absorver Com facilidade Isso é um pleito Dos consumidores Justamente Para que traga Essa informação Para o consumidor De uma linguagem Bem acessível Tá? Então A gente quer Apenas aqui Justamente Parabenizar E Essas iniciativas Que a A ANEL Vitor Humano Tá? E essa nossa Participação Nessa audiência pública Tá? Um bom dia a todos Todos Têm um dia de paz Agradeço O senhor Carlindo Encerradas As exposições Informo Que as contribuições Realizadas Serão analisadas Pela agência Antes da tomada De decisão Sobre a proposta De norma A ser publicada Mais informações Estão disponíveis No site www.aneel.gov.br Na área Participação Pública Agradecemos A presença Das senhoras E senhores Que contribuíram Nesse processo Decisório Da ANEL Agregando informações E visões Que irão aprimorar A norma A ser publicada Declaro Encerrada Esta reunião Virtual Tenham todos Um bom dia Gratidão Estrela Estrela Agradeço